Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Biscoito e Decoração. Então, na aula de hoje, eu vou ensinar para vocês a fazer esse porta-canetas aqui do nosso amiguinho Ursinho Panga, que é uma ótima sugestão então para presente, tá gente? Espero que vocês gostem da aula de hoje e se gostarem, deixe seu like e se inscreva no canal, quem ainda também não é inscrito. Então, eu sei de bastante gente que assiste meus vídeos, curtem meus vídeos mas ainda não são inscritos no canal, então vão lá, se inscrevam para não perder os conteúdos que eu posto aqui semanalmente, tá gente? Então, ative o sininho também para as notificações e quem quiser me seguir nas outras redes sociais vou deixar o link abaixo aqui na descrição, tá gente? Então, bora lá para a aula de hoje. Então, gente, vamos dar início a nossa aula de hoje Hoje vai ser uma aula bem light, bem tranquila, tá gente? Nada de complicado, vai ser uma peça super simples mas que tem um efeito bem legal Então, aqui a gente vai precisar de um frasco de tinta para tecido ou tinta PVA, mais ou menos desse tamanho aqui, ó Tá? Se vocês não tiverem esse tubinho aqui vazio pode ser um tubinho de medicamento Esse aqui é de álcool aqui Vocês recortem mais ou menos na medida de um tubinho desses de tinta Recortem aqui também, dá para fazer igual Mas é mais ou menos isso aqui, tá gente? Aqui eu utilizei um de tinta que eu já tinha terminado Aqui eu lixei, limpei bem ele por dentro, por fora Lixei aqui para fixar bem então o biscuit Tá gente? Então, para fazer esse ursinho panda de biscuit A gente vai precisar de 60 gramas de massa branca Aqui a gente vai dar uma leve achatada nela Vamos passar cola, então, em toda a extensão desse vidrinho de tinta aqui Essa cola que vocês usam para biscuit E todo mundo usa para biscuit Essa cola branca Passem até aqui no meio aqui Porque aqui a gente vai preencher de massa E ele precisa colar bem, ó Vamos passar em todo, então Embaixo também Então, quando vocês forem lixar Vocês não esqueçam de lixar também essa parte aqui de cima Lixar todo Então, aqui eu já passei cola em todo Vamos colocar bem no meio aqui E agora aqui a gente vai pressionar até o fundo Vamos deixar embaixo uma camada bem fininha Só cobrindo o fundo mesmo Bem assim, ó Vamos empurrando com calma Que eu vou pegar na mão que vai ficar melhor, ó Vamos empurrando Cuidem para não aparecer o fundo aqui Porque ele tem que ficar encapadinho Então, feito isso A gente vai começar a puxar essa massa para cima Mas vocês vão deixar uma parte mais gordinha embaixo Vamos puxando assim, ó E já vamos afinando aqui para cima Que ele tem que dar o formato da cabecinha do ursinho panda Então ele vai ficar mais afinado em cima Mas a princípio vocês encapem Que depois a gente vai colocando a massa no lugar que a gente quer Ó, eu puxei muito para cima Mas vocês vão encapando Exige um pouquinho de paciência, mas não é difícil Vamos fazendo isso aqui, ó Aqui a gente vai preencher aquela parte que está mais funda ali Vamos empurrar para dentro Preencher bem ali, ó Ele vai ficar meio feio assim Mas depois a gente vai alisando Ele vai ficar bem lisinho Vamos empurrando aqui, ó Preencheu ali Agora a gente vai começar a puxar Isso aqui até a tampa Porque a tampa não vai poder aparecer Vamos puxando A tampa a gente vai encapar também Então, gente, esse porta-caneta Ele vai... Ele dá para mais ou menos Três canetas bem folgadinho Ou até quatro Daí fica um pouco mais apertadinho Mas dá também para quatro canetas Vamos puxar aqui em cima, ó Aqui a gente, com a palma da mão Vamos alisar aqui direitinho Ó, ele ficou assim Então, aqui a gente vai dobrar Vai dobrar para dentro Vamos cortar um pouquinho Pode dobrar aqui, ó Então, com o auxílio de uma faquinha Vamos recortar aqui E agora a gente vai dando O formato da cabecinha Ó, ele ficou bem fora de forma, ó Ele não... Porque essa parte de massa aqui Agora a gente vai ajeitar e puxar para baixo Vamos deixar bem ajeitadinho aqui em cima Daí aqui vocês... O que vocês puxarem aqui para cima Agora vocês não vão recortar Vamos deixar primeiro secar Depois que vocês recortem Porque quando encolher a massa Para não aparecer a parte de cima Vamos fazendo isso aqui, ó E daí suavemente aqui Vocês vão dobrar um pouquinho para dentro, ó Vão dobrando para dentro E não vão cortar Não vão emparelhar agora Até estar bem sequinho Tá? Então, feito isso Eu vou passar um cremezinho na mão Que a gente vai puxar essa massa Deixar ela mais para baixo Então, aqui eu passei um cremezinho na mão Vamos começar a puxar Ela para baixo, assim, ó Com a palma da mão Deixar mais gordinho bem embaixo Porque ela aqui Ela está no formato de lâmpada Mas ela não pode ficar assim A gente colocou Vocês colam de qualquer maneira Porque depois a gente vai ajeitando Vamos alisando Tirando essas marcações aqui Pode passar um pouquinho d'água Deixar mais arredondadinho Aqui eu vou passar um pouquinho d'água Que dê uma dobra, ó Para a gente deixar bem lisinho Ó, vocês viram que a gente está puxando tudo para baixo Vamos ajeitando Ele vai ficar assim, ó Parece um vasinho Agora aqui a gente vai dar uma pressionada Assim com a palma da mão Vamos pressionar aqui, ó Para a gente deixar a massa mais para o lado Ó, ela vai ficar mais assim, ó Mais achatada aqui, ó E mais para o lado Agora aqui a gente vai ajeitar de novo Vamos puxando aqui, ó Que aqui vai sair a bochechinha Ele vai ficar com a bochechinha Ó, vamos puxando Eu gosto de usar sempre um pouquinho de creme Que ele fica mais fácil para puxar a massinha Vou puxar assim, ó Para dar esse formato Se vocês quiserem colocar um pouquinho mais de massa Aqui eu coloquei 60 gramas Vocês podem colocar umas 70 gramas Para ele ficar mais arredondadinho e com mais massa Mas 60 gramas já dá Ó, ele vai ficar esse formato Aqui vamos dar uma leve pressionadinha Para dar uma arredondada Desse lado também Vamos dar mais uma achatadinha Ó, aqui do lado ele vai ficar achatado assim, ó E mais larguinho aqui, ó Vamos ajeitando Agora que a gente puxou toda a massa para baixo Agora a gente vai Vamos arredondar aqui, ó Deixar mais arredondadinha Para ela não ficar tão reta embaixo Agora a gente só vai trabalhar com as formas Ó, ele ficou assim, ó Aqui vamos dar agora uma leve marcadinha aqui, ó Ele é bem simples, gente Isso aqui não é muito complicado de fazer É só ter um pouco de paciência que vocês fazem Aqui do lado, sempre trabalhando com a palma da mão Arredondem para cima Aqui também Ele vai ficar assim, ó Então agora vamos pegar Duas bolinhas de uma grama cada uma Aqui a gente vai fazer uma coxinha Uma coxinha Vamos achatar aqui embaixo um pouquinho Para dar esse formato aqui, ó Uma gotinha mais gordinha, ó E mais quadradinha embaixo Assim a gente vai fazendo as duas E aqui daí vamos achatar ainda um pouco mais Deixar ela mais rasinha, ó Ó Mais ou menos isso aqui, ó Aqui vamos dar uma achatada Deixar ela bem fininha Vamos afinar bem Vamos alongar um pouquinho Que ela ficou meia gordinha demais Vamos dar uma alongada Bem nesse formatinho aqui, ó Vamos dar uma alongada E não muito fininho aqui em cima, ó Ó Então aqui a gente vai colocar na frente Vocês olhem a parte que tá mais achatada E vamos colocar aqui, ó Vocês passem um pouquinho de cola Ou um pouco de água Dão umedecida E vamos colocar os olhinhos bem assim, ó Aqui a gente vai agora achatar bem ele Deixar bem chatinho Para não ficar os olhinhos saltados Daí aqui vocês aproveitam Para dar a forma mais comprida Mais larguinha Daí vocês vão ajeitando Para dar bem o formato dos olhinhos dele Pode afinar bem Para não ficar muito pesada a peça Ficar uma peça bem delicada Puxar um pouquinho mais para cima Daí aqui em cima, então A gente vai fazer Vamos abrir um espacinho Onde a gente vai colocar uma bolinha branca Em cada lado Vamos aprofundar um pouquinho Assim, ó Vamos umedecer um pouquinho Essa área aqui Que a gente aprofundou E vamos colocar Então essa bolinha aqui dentro E achatar Daí você A bolinha não tem medida Vocês veem como vocês Acham que vai ficar melhor Vamos achatar aqui Pode deixar bem grandinha Vamos achatando Ela tem que ficar um pouquinho grandinha Porque o olho dele aqui Vai ser bem grandinho Então vamos Vamos deixar bem grandinho Ó Ficou bem assim Então com a tinta PVA preta E qualquer ferramenta Que vocês tiverem A gente vai então Pintar os olhinhos Vamos colocar ele bem aqui em cima Também pode ser grandinho Até encostar em cima Assim a gente vai fazer Dos dois lados Esse ursinho É um ursinho Bem engraçadinho Muito mimoso E ele é bem gostoso De fazer Faz isso aqui Daí vocês vão vendo O tamanho Para não ficar muito grande E também não muito pequeno Ó E com um pincelzinho Daí bem fino Com bem pouquinho a cerda A gente vai pintar a boquinha A boquinha Bem Vamos pegar bem pouca tinta A boquinha Vocês fazem É um risquinho Bem devagarinho Aqui Feito o risquinho Então vamos arredondar Essa parte aqui de baixo Bem com calma Vamos arredondar O outro lado Aqui fica difícil Para mim fazer Porque eu estou longe Então fica difícil Para mim fazer Bem direitinho Eu vou Vou limpar E vou refazer Gente Eu já limpei Vamos refazer Daí Quando vocês errarem Também vocês vão ali Limpem direitinho Dá uma secada E vamos refazer Ó gente Ficou assim Não ficou muito Muito certinho Porque eu estou longe Aqui da Da peça Ficava um pouco mais difícil Mas é isso aqui Então feito isso Vamos fazer uma cavidade Onde a gente vai colocar O narizinho dele Passar um pouquinho De cola Um pouquinho de cola E uma bolinha Bem pequenininha Da cor da massinha Preta Vamos fazer uma coxinha Assim ó Bem gordinha Daí vocês apertem Aqui em cima Para ela ficar Bem tipo Um triangulo Aqui a gente Vai encaixar Então aqui Para fazer o narizinho Olha só A delicadeza Que fica Super fácil De fazer Gente Essa peça É só E com paciência Vocês fazem Um dia Vocês fazem Várias dessas peças Sempre alisando Porque a gente Vai pegando E vai acabando Tirando as formas Ó As orelhas Três gramas e meia De massa preta Aqui vocês vão dar Uma leve alongada Não muito Que ela não fique Muito redondinha Um pouquinho mais alongada Aqui vão dar Uma leve achatada Que ela fique Bem gordinha Não muito Não vamos afinar muito Que vamos alisar Para tirar As impressões digitais Vocês notam Que ela ficou Bem gordinha Bem compridinha Aqui a gente Vai dividir Ao meio Então Para fazer As orelhinhas Que são Três gramas e meia Vamos dividir Ao meio Vamos ajeitar As laterais Aqui Dá uma apertadinha No outro Também E vamos colar Então ali Vamos colocar Na posição Bem assim Do outro lado Também Deixe um pouquinho Ali para cima Que daí vocês Ajeitem assim Ajeitem Bem direitinho A princípio A peça Seria essa Mas a gente Vai deixar Ela mais Bonitinha A gente Vai continuar Ainda trabalhando Então aqui Eu vou colocar Um lacinho Aqui Vai ser uma Ursinha Panda Daí Eu já fiz Uma base Aqui Se vocês Quiserem Colocar Essa base Vocês podem Colocar Se não quiserem Vocês podem Deixar Só assim Que ela fica Bem firme Mesmo Com o peso Das canetas Aqui dentro Ela não vai cair Porque o peso Está todo aqui Embaixo Mas eu aqui Eu vou colocar Numa base Que daí eu acho Só para deixar Mais bonitinho Aqui eu vou colocar Um pouco de cola Atrás E daí Eu vou colar Mais ou menos Bem Bem para trás E para um lado Eu quero deixar Esse espaço Aqui do lado Eu quero botar Um bambuzinho Ali Aqui atrás Vocês viram Bem no limite Aqui No limite E bem No limite Aqui na lateral Ele vai sobrar Esse espacinho Aqui Que eu vou colocar Eu vou ensinar Vocês fazer Um bambuzinho Para a gente Colocar aqui Tá gente Então vamos fazer Um primeiro Um lacinho Para colocar No cabelinho Dela É uma ursinha Panda Se fosse só O ursinho Seria isso aqui Eu vou colocar O lacinho Mas daí Vocês deixem Ou coloque Daí está a critério De vocês Duas bolinhas De massa Cor de rosa Aqui vocês vão fazer Dois quibizinho Compridinho Assim Daí A gente vai fazer Só uma marcação No meio E dobrar Que já vai sair O lacinho Daí Vocês olhem Que fiquem Igual Qualquer ferramenta Que vocês Só fazem Uma marcação Zinha Aqui no meio Na outra Também Vamos dobrar Aqui Juntar As pontinhas Nesse Também Aqui Vamos unir No meio O lacinho Vai ficar Assim Vamos pegar Uma bolinha Bem pequenininha Que a gente Vai colocar No meio Aqui Então aqui Vamos passar Um pouco De cola Daí Vocês tem Que cuidar Se forem Colocar O lacinho Para não Tapar A parte Ali Onde a gente Vai Colocar As canetas Daí Vocês veem Numa posição Aqui Que não Vai atrapalhar Para colocar As canetas Aqui Vamos colocar Esse pedacinho De massa Ali no meio Vamos colocar Aqui Com a ferramenta Vamos dar Uma pressionada De um lado E de outro Então assim Está pronto O lacinho Daí Vocês ajeitem Da maneira Que vocês quiserem Aqui Vamos dar Uma ruborizada Deixar Coradinha Para fazer O bambu Aqui Eu vou pegar Um pedacinho De massa Do tom Pele Vou colocar Um pouquinho De verde Para deixar Um pele Mais esverdeado Que eu vou misturar Ele vai ficar Um tomzinho Um verdinho Bem Bem clarinho Ó Ele vai ficar Bem assim Aqui Vamos fazer Um rolinho Se vocês Forem Colocar De pé Esse bambu Daí Vocês coloquem Um palito Dentro Aqui Eu vou deixar Sem Porque Ele vai Deitadinho Vamos fazer Isso aqui Fazer um furinho Na ponta Para deixar O bambu Oco E com a ferramenta Uma faquinha Vocês vão fazer Pode ser até Com essa aqui Umas marcaçõezinhas Pra frente E pra trás Pra frente E pra trás Ó Então já ficou Pronta essa parte Vamos colocar Umas folhinhas Verde aqui Folhinha verde Vocês vão pegar Um pedacinho De massa Pode Vocês podem abrir Com a mão Mesmo Com os dedos Só pressione Assim Deixe mais fininho E aqui Vocês vão Cortar Só Um Uns Os pedacinhos Assim Ó Que ele fique Dessa forma Cortem Daí uns Três Quatro A quantia Que vocês Quiserem Colocar Que ele fique Todo assim Então aqui A gente vai Colocar No bambuzinho Eu acho Que eu vou Colocar uns Três Só Ó Coloquem Pra cima Intercalado Vamos colocar Outro aqui Ó E vamos colocar Outro aqui Embaixo Dá uma Uma giradinha Aqui Pra segurar Bem E aqui Vocês vão Pegar Essas pontinhas E puxar Assim Ó Se vocês Colocarem Mais Todas fazem Isso aqui Ó Então Tá feito O nosso Bambuzinho Ó Então aqui Eu passei Um pouquinho De cola Daí Vocês vão Ver a posição Que vocês Quiserem Colocar Vamos Colocar Daqui Pra lá Ó Vocês vão Criando Esse aqui Eu coloquei Palito Ó Esse aqui Ele ficou Firmezinho Assim Que eu coloquei Palito Vou aproveitar E vou Colocar Esse Também Um pouquinho De cola Olha Que graça Que ficou Então Pra decorar A caneta É super Fácil Gente Super Rápido E a gente Vai utilizar A mesma Maneira Que a gente Fez Esse aqui Ou a gente Vai fazer Na parte Da caneta Então Vocês vão Pegar Uma bolinha Vão Passar Um pouquinho De cola Na ponta Da caneta Vocês Podem Colar Porque depois É só Trocando A carga Da caneta E Dá pra Usar A mesma Sempre A mesma Vamos Passar Um pouquinho De cola Vamos Introduzir Aqui Não precisa Aprofundar Muito Que depois Aqui embaixo A gente Ainda Vai botar Mais um Detalhe Aqui Vamos Dar Uma Achatada Uma Achatada Pra segurar Bem Na caneta Ele vai Ele vai Ficar Bem Chatinho Assim Aqui tem Três Gramas E meia De massa Não pode Ser muito Pesado Gente A parte De cima Da caneta Ela não Pode ser Muito Pesada Vão Ajeitando Assim Aqui Vamos Puxar Um pouquinho Pra cima Afinando Dando Esse formato Aqui Ó Ó Vamos dar Mais uma Pressionadinha Então A gente Vai fazer Os olhinhos Da mesma Forma Que a gente Fez Aquele Outro Ali Ó Ele vai Ficar Assim Então Duas bolinhas De massa Preta Vamos Achatar Vocês Podem Daí Vender O porta Caneta Com a Caneta Ou até Mesmo As canetinhas Só as canetas Desse Ursinho Panda Que vende Bastante Gente Só as canetinhas O pessoal Procura Bastante Também Por isso Que eu Já estou Ensinando A caneta Pra vocês Também Que vocês Podem Vender Separadas Canetas Ó Coloque Aqui Dá uma Pressionada Deixe Mais afinado Pra cima Aqui Então Duas Bolinhas Brancas Vamos Achatar As orelhinhas Então Da mesma Forma Que a gente Fez O outro Dá uma Leve Alongada Machata Um pouquinho E divide No meio As certas Pontinhas E só Colar Ali Então Então Aqui A boquinha Eu vou Fazer Com A canetinha Tá Porque Ela é Bem menor E a distância Aqui Que eu Estou Ensinando É Bastante Daí Fica Difícil Pra Fazer Mas Vocês Podem Usar A caneta Essa Mesma Caneta Aqui Que eu Estou Enfeitando A caneta Bica Escrita Fina Que É Que Eu Uso Pra Fazer Fazer Assim Detalhes Pequenos Porque Daí Não Ela Vocês Podem Usar O Verniz Se Vocês Quiserem Ela Não Mancha E Não Sai Então Daí Vocês Podem Usar Essa Mesma Canetinha Aqui Vamos Fazer Então Um Risquinho Como A gente Fez No Outro Vamos Ruborizar Então A Nossa Ursinha Panda Vamos Fazer O Pontinho De Luz Tinta Branca PVA Só Um Pontinho Em Cada Lado Já Vamos Aproveitar E Fazer Nessa Parte Nesse Aqui Também Que A Gente Não Fez Aqui Vamos Fazer Um Maior Em Cima E Um Menor Zinho Embaixo Pode Apertar Um Pouquinho Aqui Deixar Maior Zinho De Cima E Um Bem Pequenininho Logo Abaixo Um Pouquinho Menor Ó Ó Então Aqui Um Pedacinho De Massa Preta A Gente Vai Fazer Um Rolinho E Dar Uma Leve Achatada Vamos Fazer Um Rolinho Que Dê Mais Ou Menos Toda A Volta Da Caneta Ó Deixa Ele Bem Retinho Deixa Eu Fazer Que Vai Ficar Mais Parelhinho Aqui Vamos Dar Uma Leve Achatada E E Aqui A Gente Vai Colar Abaixo Da Cabecinha Bem Assim Ele Vai Ficar Pode Deixar Ele Bem Grossinho Vamos Passar Um Pouquinho De Cola Aqui Na Volta Um Pouquinho De Cola Na Caneta E Na E Na Parte Do Da Massinha Aqui Do Ursinho Toda Volta Deixar Bem Coladinho Então Aqui A Gente Vai Começar Pela Frente Aqui Vamos Dando Toda Volta Até Chegar Aqui Do Outro Lado Que Aqui A Gente Vai Finalizar Com Um Lacinho Rosa Ele Vai Ficar Assim Bem Grossinho Bem Ajeitadinho Daí Vocês Vão Utilizar Um Pouquinho De Cola Fria Aqui Pra Colar O Lacinho Então A Gente Vai Colar Esse Lacinho Aqui Aqui Eu botei Um Pouco De Cola Fria Cola Líquida Vamos Colar O Lacinho Vamos Dar Uma Pressionadinha Pra Ele Entrar Um Pouquinho Pra Dentro Aqui Vamos Passar Mais Um Pouquinho De Cola Mais Um Pouquinho E Vamos Colocar Uma Pérola Então Tá Pronta Também A Nossa Caneta Ó Então Antes De Finalizar Nossa Peça De Hoje Eu Vou A Gente Vai Fazer Uma Pinturinha Aqui Nessa Nesse Lacinho Vamos Deixar O Lacinho Mais Bonitinho Tá Gente E Antes Mas Antes Disso Eu Quero Pedir Pra Vocês Que Ainda Não São Inscritos No Canal Que Quiserem Receber Meus Conteúdos Vão Lá Ative Ative O Botão De Escrever Ative O Sininho Gostando Da Aula De Hoje Também Já Vão Dando Seu Like Antes Que Termine A Aula Tá Gente Então Vamos Finalizar Nossa Peça De Hoje Aqui Eu Vou Utilizar De Maquiagem Mesmo O Tom Rosinha Só Pra A gente Dar Um Retoque Aqui Nesse Lacinho Deixar Mais Charmoso E Mais Delicado Ó Vou Fazer Isso Aqui E Agora A gente Vai Fazer Uns Poazinho Então Pra Encerrar A Aula De Hoje Aqui Com A Tinta PVA Vamos Só Fazer Uns Pontinhos Aqui Do Poaz Nesse Lacinho Então É Isso Gente Finalizando A Aula De Hoje Espero Que Vocês Tenham Gostado Já Tenho Deixado Seu Like E Eu Sei Tem Bastante Gente Aí Que Assiste Meus Vídeos Curtem Meus Vídeos Mas Ainda Não São Inscrito No Canal Então Vão Lá E Se Inscrevam Gente Vocês Vão Me Ajudar E Vocês Também Vão Se Ajudar Porque Vocês Vão Receber Notificações De Todos Os Vídeos Que Aqui É Postado Tá Gente Então Assim Tá Prontinha Nossa Peça De Hoje Tomara Que Uma Tá Gente Então Até O Próximo Vídeo Tchau Tchau A Todos Tchau